Eu tenho uma canção pra você. Tu me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, desesperado eu acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras eu te darei, tu me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, desesperado eu acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso e eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, mesmo. Pois quando o grande te haverá de chegar, ou quando eu e você, eu e você nos...